Os telespectadores e internautas da página Ibiapab FM, já estamos ao vivo diretamente aqui do Glamour Buffet, aqui no centro da cidade de São Benedito, aqui no estado do Ceará. É um local que vai sediar, portanto, a oitava Conferência Municipal da Saúde aqui do município de São Benedito. Para falar melhor a respeito da importância que tem a conferência, qual o papel da Conferência Municipal da Saúde, nós estamos aqui com o secretário municipal de saúde, o Luiz Carlos, que já pede, a gente pede as suas considerações iniciais. Muito bom dia, secretário, é um prazer mais uma vez, Rádio Ibiapab FM. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos nossos amigos e ouvintes são-beneditenses da nossa Ibiapab FM. Pois é, como bem você falou, hoje é um... ...a saúde de São Benedito. Hoje, depois de seis anos, estamos realizando a oitava Saúde do nosso povo de São Benedito. Bom, na conferência tem um tema e os subtemas. Quais são esses temas, aliás, os subtemas e o tema desse ano? O tema desse ano é amanhã será um... Então, é uma construção do amanhã, todos os dias, distribuído em quatro eixos que os grupos vão discutir. Então, para isso, hoje nós temos um dia que será muito produtivo, de propostas, de projetos, de elaboração, de encaminhamento. Vem colaboração, trazer aqueles anseios da qual você está representando naquele município. O município de São Benedito, hoje, está todo representado por 72 delegados presentes aqui. E mais os convidados, prestadores, enfim, uma gama... Realmente, tem que segurar a aprovação também, aí vai para a nacional. Então, é mais ou menos isso que a gente gostaria de levar ao conhecimento do nosso público, ouvinte, principalmente os internautas. Secretário, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela gentileza de sempre estar participando, trazendo informações e novidades a respeito da nossa grade de programação jornalística aqui da Rádio Ibiapab FM. Nós é que agradecemos, na sua pessoa, a Rádio Ibiapab FM, por quê? Por um espaço tão democrático e de uma forma tão transparente que vocês trabalham e conduzem as informações, que é um elo de suma importância toda. Estamos aqui também com o presidente, né? Presidente da conferência... Presidente do Conselho Municipal de Saúde. É o órgão, né? Que tem autonomia, que tem soberania, exatamente, para fazer todo esse acompanhamento das políticas públicas que são executadas dentro do município. Ele vai se identificar e vai falar um pouquinho a respeito da importância, não só importante, é... Agradece a sua participação na nossa programação, no nosso ao vivo e fica à vontade para você falar um pouco a respeito desse trabalho, principalmente das ações, né? Que a gente sabe que o município tem executado dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia a todos, os ouvintes da FM Ibiapaba. Meu nome é Macario, sou presidente do Conselho Municipal de Saúde desde o ano passado, eleito, né? Presidente do Conselho, em assembleia do próprio Conselho. E, enquanto presidente, a gente tem essa função de fiscalizar as ações, as políticas públicas que são realizadas no município de São Benedito. A gente tem reuniões mensais, geralmente as nossas reuniões ocorrem lá no CVT, com a presença dos conselheiros, que são conselheiros que fazem parte da gestão, prestadores de serviço, usuários, que é a metade dos conselheiros, né? Então a gente tem esse papel de fiscalizar as políticas públicas realizadas no município de São Benedito. Não só as ações, como também, como está sendo gasto os recursos vindos para a saúde. Hoje estamos realizando a nossa oitava Conferência Municipal de Saúde. As conferências ocorrem a cada quatro anos. No Estado será a décima segunda e, a nível de União Federal, a décima sétima Conferência de Saúde. Momento para a gente discutir, elaborar propostas, tirar do papel, tirar do abstrato e concretizar esses princípios, que é a base, até mesmo, do nosso ordenamento jurídico. Então, a gente vai buscar isso. Põe em prática. Bem para o SUS, universal, equânimo e integral para todos os usuários do município, da região, do Estado e a nível de país. Presidente, na sua avaliação, já que o senhor já está com um bom tempo, com a avaliação que você faz, né, do gasto, do investimento, porque não... A gente analisa os gastos e a gente vê que o município, não só São Benedito, mas a maioria dos municípios tem dificuldade, os recursos são repassados a nível de União, nível de Estado, para manter a saúde. Então, a saúde não é desaprovada. A gente tem esse papel, esse cuidado de analisar bem as contas e, como é um trabalho muito bem realizado, não só pela gestão, como quem apresenta os gastos, sempre está sendo aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. O que a gente percebe, presidente, é que muitas vezes são repassados... ...do gestor, né, que tem esse toque de... ...essa melhoria de saúde para o município de São Benedito. Então, essa contrapartida, que, por lei, é no mínimo 15%, como eu falei, aqui é muito mais do que isso, chegar a quase 30%. Isso depende de quem? Do gestor, do prefeito. E o Saúl, que o Saúl está fazendo com maestria, né, que tem boa vontade de trazer saúde e qualidade... ...município, nas pré-conferências, desde o dia 28 de janeiro, e a gente iniciou esse trabalho. Eu, como presidente, acompanhei a equipe, eu e a secretária e mais alguns conselheiros, andamos em vários pontos da cidade, tanto da zona urbana quanto da zona rural, fazendo reuniões com a população, recebendo os anseios da... ...a presidente do Conselho Municipal de Saúde, já estão chamando ele ali para poder fazer parte, tá? Foi um prazer, meu amigo, tudo de bom. É a Rádio Ibiapaba trazendo, portanto, o registro desse grande acontecimento aqui, que é a oitava Conferência Municipal de Saúde, né? Aqui é o tema principal, ó, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia, né? Esse é o tema principal. Dentro desse tema surgem os subtemas, ou então os eixos, como queiram, tá certo? Daqui a pouquinho nós estaremos trazendo mais informações, estaremos entrevistando outras autoridades, por sinal, o prefeito está por aqui, o prefeito Saúl Maciel, a Iandra Vasconcelos, a secretária municipal, aliás, é a primeira-dama, né? A primeira-dama do município de São Benedito também está por aqui. E o Riquelme vai dar uma passeada aqui e vai mostrar aqui, né? Pode mostrar o recinto, né? Pode caminhar um pouco mais rápido, Riquelme. Para não demandar muito tempo aqui, pode seguir por aqui. Ele está mostrando aqui a participação do público, a participação das pessoas que estão aqui para participar desse momento democrático. É um momento em que a população deve estar presente, né? A sociedade civil organizada deve estar presente, porque é o momento que eles podem apresentar alguma sugestão, alguma proposta, tá certo? Alguma coisa que possa ser acrescentado, ou até mesmo ser reforçado dentro dessas ações que já acontecem dentro das políticas públicas de saúde aqui no município de São Benedito. Vamos mostrar um pouquinho ali a mesa ali. Você vai caminhando aí. Mostrar um pouquinho aí a mesa formada, as autoridades lá presentes. Nesse momento, o secretário municipal de comunicação, Sidney Silva, fazendo a apresentação da solenidade. A banda de música, a banda de música de São Benedito, as autoridades, alguns vereadores. Pode mostrar para cá. São Benedito, com a nossa banda de música municipal, maestro Chico de Baiva, a regência do maestro Hildon. Pode ficar à vontade aí. Nesse exato momento, vai ser feita a execução, né? Do hino nacional brasileiro. Rádio Ibiapab FM, ao vivo, diretamente aqui do Glamubife, local que está sediando a oitava Conferência Municipal de Saúde de São Benedito. Mostrando agora a participação do público. Olha aí, a banda de música. Miquelmo pode até dar uma aproximada na banda de música lá, para mostrar realmente é o talento desses jovens que integram a banda de música do município de São Benedito. Presidente da Câmara Municipal de São Benedito, vereador Haroldo Júnior, a subsecretária Anitta, vereador Regis e outros vereadores, né? Vice-prefeito Chiquinho da Rodalviária, a vereadora Júcia de Jorge e outras autoridades que estão presentes nesse momento solene de abertura da oitava Conferência Municipal de Saúde aqui em São Benedito. Olha aí, a execução do hino nacional. Agora vamos acompanhar a execução do hino do município de São Benedito. Agora sim, o hino de São Benedito. A Câmara Municipal de São Benedito mais perto. Olha aí que é, fazendo aí uma passagem mais próxima, mostrando a participação dessas autoridades que estão na formação da mesa de honra na abertura da oitava Conferência Municipal de Saúde aqui de São Benedito. Presente aqui também o nosso vice-cacique, né? Da aldeia gabineira o Neguinho Tarpulha também a cacique ali, a Andréia Andréia Cariri pode aproximar mais também participando aqui é muito importante a participação deles aqui porque estão representando a família indígena já que nós temos aqui uma comunidade indígena que é a comunidade Tapuha Cariri lá na aldeia gamileira aqui próximo município também de São Benedito. Bom, a gente já que a gente tá aqui com o Neguinho Tapuha vice-cacique da aldeia gamileira ele que representa a Andréia como vice-cacique falar desse momento qual é a avaliação que você faz nesse momento, Neguinho? principalmente aqui onde se discute as políticas na área da saúde Muito bom dia Bom dia, Ednardo Bom dia, Rádio Ibiapaba FM Bom dia a todos os ouvintes Um bom dia também pra minha aldeia dos Tapuha Cariri e a aldeia gamileira O que eu vejo hoje, Ednardo é que antes de começar as discussões eu vejo que na minha opinião vai encaixar mais melhoras na saúde indígena que isso hoje é uma conferência de saúde indígena e eu vejo que só vem a trazer melhoras e mais melhoras pra nossa saúde da cidade de São Benedito Muito bem Obrigado ao Neguinho meu grande amigo sempre quando eu vou lá nós somos bem recepcionados bem recebidos brevemente eu vou lá de novo Deus abacate tá bom nós estamos aqui com a André André, por gentileza nós estamos aqui com a André rapidinho aqui a gente não vai poder conversar muito por conta aí do local do ambiente mas de qualquer maneira vamos conversar aqui um pouquinho com a André André ela representa muito bem os povos indígenas principalmente Tapuia Cariri que é a sua comunidade aqui na aldeia gamileira qual a avaliação André que você faz desse momento é um momento em que é muito importante principalmente pra gente poder trazer pra execução algumas políticas que muitas vezes por uma questão de não ser ainda pedido não é executado e é o momento de você pedir é o momento de você incrementar algumas coisas que já tem em andamento muito bom dia Bom dia sou o cacique André do povo Tapuia Cariri da aldeia gamileira estou aqui nesse momento muito importante participando da oitava conferência municipal de saúde do município de São Benedito acho um momento muito importante porque é um momento que a gente pode reivindicar a melhoria pra saúde pra nós usuários e o que foi mais importante é que aconteceu outras pré-conferências nas comunidades e aí é onde o usuário ele reivindica realmente o que quer pra melhorar a saúde indígena então é um momento muito importante parabenizar o secretário de saúde mas também o prefeito a primeira dama enfim todos que estão envolvidos nesse evento que é maravilhoso e que se Deus quiser vai trazer muitas melhorias pra saúde do município de São Benedito Bom, a comunidade indígena que está bem representada na sua pessoa na pessoa também do Neguinho vocês têm assim alguma solicitação alguma ideia pra que vocês possam pedir nesse exato momento? Nós temos várias demandas e uma delas é que o pessoal indígena ele quando tiver uma demanda de exames de marcação de cirurgia ele não seja colocado no bolo da população não indígena e isso a gente não vê como privilégio a gente sabe que o Estado ele tem uma dívida muito grande com os povos indígenas então chegou a hora de estar diminuindo essa dívida tratando a gente com respeito e com respeito e principalmente atendendo as nossas demandas recentemente você esteve participando de um encontro lá em Brasília claro que você não vai detalhar tudo até a gente já convidou você pra ir em outra oportunidade pra que você possa fazer esse detalhamento das conquistas da formatação de algumas reivindicações que vocês tiveram lá mas de forma bem sucinta como foi a estada sua e também de outros povos indígenas lá realmente correspondeu a expectativa o que é que você trouxe de bom pra Gamileira que é a sua comunidade pronto foi um momento muito importante depois de 4 anos sem ir a Brasília sem visitar esses órgãos estive na SESAI que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena onde desenvolve a maior política de saúde do Brasil com povos indígenas e estive também no MPI o Ministério dos Povos Indígenas na FUNAI e foram os locais que nós fomos recebidos bem recebidos porque nós tínhamos parentes lá então a nossa luta é justamente essa dar visibilidade à nossa causa porque a causa indígena não é só do povo indígena a causa indígena é de todos e o momento ele foi muito importante porque a gente também pôde ver de perto o que estava acontecendo com algumas obras que estavam paradas e aí quando a gente chega lá se depara com um cenário que não é muito satisfatório mas que a gente vai lutar pra que essas obras cheguem até a nossa comunidade e aí elas só vão chegar se a gente for lá buscar e correr atrás eu já vou de novo semana que vem pra Brasília justamente tá fazendo essa incidência pra que essas obras ela comece já ser executada e vai dar certo se Deus quiser a prioridade de vocês como também de outras comunidades indígenas é a demarcação de terra o que é que você pode trazer de concreto em relação a essa questão? a demarcação dos nossos territórios por incrível que pareça ele foi o único processo que mais andou nesse desgoverno mas é importante também entender que é um processo muito lento mas aí quem vai quem vai nos representar e quem vai fazer essa incidência é a própria presidente da FUNAI juntamente com a pressão que sai das comunidades indígenas isso a gente sabe fazer muito bem bom, obrigado Andréa fica à disposição quando você precisar de ir à rádio pode ser nessa semana então antes de você ir nós com certeza temos lá um espaço aberto para que você possa detalhar melhor essa sua estada lá e as conquistas que você conseguiu lá em Brasília agradeço ao amigo Ednardo Pinto por a oportunidade e estamos juntos muito bem olha aqui vamos mostrar aqui Riquelmo a cultura indígena aí coisa bonita coisa fantástica encosta mais um pouquinho lá olha aí é uma das danças que eles têm que eles estão fazendo uma apresentação aí nesse momento solene de abertura da 8ª Conferência Municipal de Saúde de São Benedito é a rádio Ibiapab FM ao vivo diretamente aqui do Glamour Buffet local que está sediando a 8ª Conferência Municipal de Saúde de São Benedito foi imagens de Riquelmo o nosso cinegrafista realmente repassando aí os detalhes para que você possa ficar a par desse acontecimento importante principalmente um acontecimento na área que é a área da saúde uma das mais digamos assim importantes não querendo desmerecer as demais mas a saúde é tudo na vida da gente Miquelmo pega no outro ângulo para mostrar o outro ângulo assim pega de lado para mostrar para ficar bem visível todas as meninas que estão se apresentando aí muito bem aí apresentação da comunidade indígena gamileira não é? Riquelmo vamos mostrar bem aqui um pouco aqui a parte artesanal a parte artesanal que inclusive é artesanato indígena e nós temos aqui esses produtos artesanais que são que são feitos né no caso aí pelo neguinho neguinho tapuia que é o vice-cacique nós temos aqui algo muito interessante né muito criativo por ele no dia que eu estava lá com ele né ele estava fazendo uma garça né neguinho vendeu já já vendeu as artesanatinas é show de bola olha aqui nós temos aqui mel é mel de abelha de qualidade neguinho e isso aqui o que é? nós temos ali o ar não sei se é arpão por gentileza neguinho aqui o que é? que produto é esse? não é da aldeia não é da aldeia só isso aqui pronto isso aqui é de outro grupo que também está trazendo para cá para poder fazer a sua demonstração mostrar a qualidade do produto é muito interessante produto natural né isso aqui é arpão é flecha né arco é o arco olha aí isso aí tudo é artesanal produzido por ele né produzido por ele uma coisa bacana vamos pegar a fala lá do presidente aí o Riquelmo pode aproximar mais um pouco lá né para não ficar muito distante a gente vai botar o microfone aqui na caixa que despontou nesse momento de transição do conselho como um grande colaborador e com uma participação ativa parabéns aí por representar tão bem ao nosso conselho mais próximo e deixei por último duas mulheres uma e Andra que eu não não podemos deixar de dizer quem faz parte da Secretaria de Saúde já foi secretária sabe o que é enfrentar os desafios na pele e hoje ela não é para mim só a primeira dama ela é uma das maiores colaboradoras que a gente tem na Secretaria de Saúde porque a gente enfrenta vários desafios juntos e deixei por último de propósito minha nobre colega Sayonara Cidade a quem antecipadamente já quero uma salva de palmas para ela não vou falar do seu mínimo nem extensivo currículo mas dizer assim hoje é a Secretaria de Saúde de Baturité e a minha presidenta do meu conselho do Conselho Municipal do Secretário de Saúde do Ceará nosso Cosemes enfrentou um dos maiores desafios que este mundo já pode ter enfrentado na era atual que chama-se a pandemia mas de cabeça erguida com discernimento não vou dizer aflição que eu não tenho aqui um termômetro para medir mas vencemos vencemos tudo quero agradecer a Deus porque sem esta fé sem este discernimento não estaríamos aqui e nada disso aqui seria capaz quero também pedir aqui minuto de silêncio para todos os nossos entes queridos que perderam a vida aqui de São Benedito no período da pandemia e através dele nós passamos dos 700 mil óbitos quanto aqui atire a primeira pedra ou levante o braço quem não perder um ente querido ou um conhecido e hoje nós somos dádiva da sobrevivência do mundo moderno de estarmos aqui então gostaria que de um minuto de silêncio gostaria de pedir a todos a ficar em posição de respeito para o minuto de silêncio e aí Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Que Deus ilumine e conceda àqueles que partiram. Gente, eu vou ser breve. Eu preferi hoje fazer uma leitura. A Conferência Municipal de Saúde é um dos eventos mais importantes da saúde do município de São Benedito. Tendo como tema central garantir os direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. E a palavra-chave, a frase-chave, amanhã será um novo dia. Os eixos temáticos, o Brasil que temos, o Brasil que queremos, o papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar a vida. Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser um outro dia para todas as pessoas. Não existe distinção. A conferência iniciou-se com as pré-conferências. quem lembra que um grupo de profissionais da saúde mesclado com vários colaboradores andamos por todo esse município dividido por área, micro-áreas e regiões para que a gente pudesse colher os encaminhamentos e as propostas. Nas comunidades que mobilizamos diversos segmentos para discussão, assistência à saúde, o que nós chamamos de usuário, que esse usuário somos todos nós. As pessoas precisam ter o direito e a garantia dos seus direitos à saúde. Sabemos que o país passa por momentos difíceis. Nós estamos, gente, se readaptando ao mundo moderno. hoje nós não somos mais como antes. Nós já perceberam que qualquer virose a gente já se tornou temeroso. Então, assim, é uma reconstrução não mais do nosso estado físico de saúde mental e ambiental. Hoje nós estamos reconstruindo o nosso estado mental, o nosso estado psicológico. Momentos difíceis principalmente depois dos dois anos de pandemia que assolou o mundo. Então, é necessário reunir a sociedade. Aqui estamos para formular as propostas para melhor o atendimento do SUS e a garantia da saúde com o direito de todos. Esse é o momento histórico onde a sociedade civil, trabalhadores da saúde, prestadores, governo, estamos unidos para discutir propostas para melhorar a saúde do São Beniditense. Queremos aqui prestar um melhor serviço para a população garantindo ações e serviços de qualidade. E esse papel, quando nós falamos assim, a gestão não faz isso, a gestão não, não, é a sociedade num todo colaborando. garantir e agradecer a todos os participantes dessa construção. Isso aqui não é o Luiz Carlos, não é a Érica, não é a Secretaria de Saúde. Aqui tem um pedacinho de cada um onde foi visitado no local mais longínquo do território e do espaço geográfico desse município para acolher uma informação, para acolher uma proposta, para acolher um encaminhamento. A oitava Conferência Municipal de Saúde. Vocês estão fazendo história. Por que que eu digo vocês? Porque nós somos passageiros. Hoje é nós, amanhã há de ser outros. E assim a história continua. Contribuindo para que São Benedito seja cada vez melhor. Então, assim, basta que cada um faça uma análise dos seus indicadores. Basta que cada um vejam quantos espaços e conquistas. É fundamental a cobrança. É fundamental que você participe. Mas é mais fundamental que você colabore e ao mesmo tempo preserve. porque mais que os entes públicos tentem oferecer, ofertar conquistas, equipamentos, hoje nós estamos direcionando a saúde. Mas outros colegas secretários também estão nessa mesma missão de preparar suas conferências com um único objetivo. Construir propostas com solidez e angariar projetos que sejam alcançados e que sejam vindos ao nosso município. Porque hoje é um encaminhamento. Amanhã nós usufruir, iremos usufruir. E os outros irão também dar continuidade. Porque acabou aquela messe do que um fazia, o outro desmanchava. não. Hoje a gente tem que pegar aquilo que é de bom e procurar cada vez mais melhorar. Então, esta construção, este espaço hoje, democrático de direito, não é da Secretaria de Saúde, não é do Prefeito Saúl, não é do nosso Presidente da Câmara e demais vereadores. Ela é de todos os são-binditenses. Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado em nome da Secretaria de Saúde por terem aceito a convocação quando assim nós convidamos para as nossas pré-conferências. Foi um mundo de propostas, coisas assim que só vocês seriam capazes de lembrar a gente e de sentir na pele o que cada território precisa. Então, hoje será um dia de suma importância. O trabalho dos grupos ele é o produto do resultado do que vocês vão nos dar o direito de escolher os delegados para participarem da conferência estadual. Se estão aqui é porque tem propósito com esse município. Se estão aqui é porque querem assumir um compromisso de futuro. Se estamos aqui é porque somos aqueles guerreiros e aquilo que eu ao chegar aqui coloquei no nosso primeiro ano de conquista. Nós somos os campeões. Quem lembra daquela música que eu trouxe para nós? enfrentar de cabeça erguida o fantasma que nós não sabíamos onde ele estava. No céu, na terra, na água, no solo e nós não sabíamos onde pisar nem como ir e nem para onde ir. E muitos se iam e lágrimas ficando. E muitos se iam e lágrimas ficando. muito obrigado a todos. Gostaria nesse momento de convidar para fazer uso da palavra ela que representa a DS Tianguá, senhora Quitina Bevilacqua.